Do lançamento Barbie Escola de Princesas Ela vira uma princesa Machia no baile Ela vira uma princesa O uniforme vira um vestido de festa Três em um Escola, festa e vestido de princesa Barbie Escola de Princesas O baile já vai começar E levando produtos Barbie Escola de Princesas Você e suas amigas podem passar as férias na Escola de Princesas de verdade Saiba mais no site Saiba mais no site